Bom, fizemos uma reunião, fizemos uma avaliação da situação internacional e as suas repercussões nos países latino-americanos. Por enquanto, não há maiores repercussões nesses países que estão aqui reunidos. São, na maioria dos casos, exportadores de commodities e as commodities continuam indo bem. Então, os produtos mais afetados pela crise são os manufaturados, mas é claro que teme-se quanto ao desdobramento dessa crise. Se essa crise continuar, todos nós concluímos que não há os mesmos instrumentos que haviam em 2008 para serem postos em ação. Ou seja, haverá uma dificuldade maior dos países avançados implementarem programas de estímulo nas suas economias. A tendência é que as economias avançadas continuem numa letargia, continuem numa anemia profunda, sem crescimento maior. E o que preocupa é se houver alguma agudização dessa crise, que aí sim pode afetar o crédito, o fluxo de capitais. Eu acho que o que pode preocupar mais nesta área é se, com a restrição de crédito que já ocorre, mas que ela se torne mais profunda, poderá afetar os países por falta de crédito e de fluxo de capitais. Nós discutimos também o fortalecimento das instituições multilaterais de crédito, que podem nos ajudar numa situação de complicação, de falta de capitais. Já existem algumas instituições locais, por exemplo, a CAF, existe o BID, o Banco do Sul, que agora vai ser efetivamente criado. E também tem o Flar, que é um mecanismo de compensação de fluxos financeiros, que pertence a sete países andinos, principalmente. É uma proposta de que o Brasil, a Argentina, acho que Chile, entrem nesse programa, na Uruguai, porque o Chile já faz parte. Então, estamos estudando, porque, embora agora não há necessidade, que todos os países estão equilibrados, se a gente vier a precisar, acho que é importante que haja mecanismos de retaguarda financeira para eventuais fugas de capitais que possam haver nesses países. Eu mencionei que o Fundo Monetário Internacional foi feito para isso e que nós colocamos mais recursos lá, inclusive o Brasil colocou, ultimamente, 14 bilhões de dólares. Quando digo colocar, são reservas que continuam reservas, são aplicadas lá. E, portanto, essas linhas devem ser utilizadas não pelos europeus, também pelos europeus, mas devem ser utilizadas também por países latino-americanos que delas necessitarem. Linhas de crédito fácil, sem condicionamentos, que já estão criadas no Fundo Monetário. Então, esses países que precisarem vão poder usar. E vamos tentar pensar também em outros mecanismos, como, por exemplo, o mecanismo de Chamay. O mecanismo de Chamay é um mecanismo de uma correlação financeira criado pelos países asiáticos. A partir da crise asiática, eles criaram esse mecanismo, que é uma retaguarda. Quer dizer, um país empresta ao outro, faz aquelas operações de swap, vocês já ouviram falar. Dar um crédito recíproco e, dessa maneira, isso faz com que esses países possam enfrentar situações de falta de recursos. Então, eu levantei essa questão a ser pensada aqui também o mecanismo de Chamay, que significa uma união financeira, não tem burocracia. Os países se comprometem com linhas de crédito recíproco, que são utilizadas só na hora do aperto. Quer dizer, você abre o crédito, não põe o dinheiro em lugar nenhum, continua com a reserva. E, se faltar o dinheiro, aí o país solicita você dar um crédito em moeda, em dólar, para ele. E ele fica te devendo e assim por diante. Isso.